Eu entrego o computador na mão do cliente ou eu escolho com ele só dizendo do lado o que ele não gosta ou não? O mundo ideal é o seguinte, você tá com o computador no colo, uma TV 4K virado pra ela, o computador conectado na TV 4K, né? E vocês assistindo na TV 4K. E esse é o mundo ideal. Como eu sei que não é todo mundo que tem grana pra comprar TV 4K, TV, sei lá, 80 polegadas 4K maravilhosa, linda, pra vocês ficarem deslumbrados com as fotos. Isso vende, hein, gente? Isso não é um custo, isso é um investimento. O mundo ideal é esse, uma tela gigantona, computador ligado ali e o fotógrafo atuando como um consultor, mostrando foto por foto. Por que que essa foto foi feita assim? Olha, eu fiz essa foto assim porque essa foto vai ficar legal com essa, essa e essa no álbum. Ela é uma sequência, entendeu? Olha, essa foto eu fiz assim porque a ideia aqui é minimalismo, entendeu? Você começa a explicar. Ah, tem uma coisa chamada regra dos terços. Você tem que ser um consultor, você vai ter que ensinar o cliente as coisas que ele precisa levar em consideração. Olha só que bacana essa foto. Essa foto é o seguinte, tem uma coisa chamada regra do olhar que a pessoa precisa estar olhando pra dentro do quadro. E quando a pessoa está olhando pra dentro do quadro, quadro é o nome da fotinho pronta, entendeu? Quando a pessoa está olhando pra dentro do quadro, eu preciso dar um contexto pro que essa pessoa está olhando. E olha só o que a gente fez, eu coloquei essa flor lá no cantinho, que é o contexto. Vocês estão olhando pra flor e tal. Nossa, que legal, olha só que divertido, nossa que criativa que ela é, né? Vendida. Próxima foto. O que que você precisa fazer? Você precisa ter um número de fotos que não te... A troll, né? Não adianta você chegar. Vamos supor que é um ensaio. É um ensaio que a gente está falando? Sim. Não adianta eu chegar lá com 300 fotos. 300 fotos, você não vai conseguir fazer isso, entendeu? O ideal é você chegar com um número de fotos que... Vamos lá, ensaio, 120, 130 fotos, alguma coisa assim que seja possível explicar pra ela as fotos, entendeu? E que também seja possível fazer uma proposta tipo all in, tá? Vamos fazer o seguinte, nem vamos escolher nada não. Vai tudo aí e eu te faço uma proposta, portanto a gente fecha todas as fotos e acabou. A ideia é que você explique as fotos, o porquê de cada foto. Essa foto eu fiz assim por causa disso e disso e disso. Ah, e daí essa foto complementa aquela outra. Essa foto junto com aquela fica legal assim. Imagina no álbum, aí é legal ter uns álbuns, já mostra, né? Imagina no álbum que bacana que fica, se essa fica aqui e essa fica ali. E aí sim, tu é fera mesmo. O que que você faz? Já tem lá o Smart Álbuns junto, já joga pro Smart Álbuns e já começa a editar na frente do cliente. Mais ou menos como vai ficar. Tá vendo o que eu te falei? Essa vai junto com essa, essa vai junto com essa. O que que acontece? Você é uma consultoria, você é uma consultora, você não é mais uma vendedora. Isso aqui é o que eu te entregaria. Não existe como dizer não, cara. A cliente, nenhuma cliente, não vou dizer nenhuma. Mas assim, ó, 80% dizem sim. Elas vão, não tem como você não querer ficar com todas. Olha só que bacana. E o álbum vai ser esse aqui? Sim, vai ser esse aqui? Sim. E o grande detalhe é o seguinte. Quando você vai fazer a sua oferta de vender todas as fotos, nunca te bitola em função do álbum. Porque às vezes a gente quer, quando vende todas as fotos, vender um álbum caro, né? Você pode usar um álbum como, por exemplo, o Fastbook, que é um álbum barato. Entendeu? Tem a opção do álbum. Mas nunca tire, porque se o cara vai querer ficar com todas as fotos, nunca tira dele a opção de levar um álbum melhor. Olha, nesse álbum aqui, ficaria por tanto. Mas eu tenho essa opção aqui, que já que vocês estão levando todas as fotos, aí é 30 por 30, a capa é em corino, gravada laser, tal, 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 tal. E dá tanto. Nunca deixa de fazer, nunca julga o bolso do cliente. Nunca, nunca, nunca julga o quanto o cliente pode gastar. Porque a gente nunca sabe quanto ele está disposto a gastar. Porque, cara... Isso é uma coisa que eu estou aprendendo, porque a gente fica com medo, até porque, por exemplo, quando acontece com a gente, a gente não gosta de ficar empurrando coisa que a gente não pode pagar, né? Ah, mas o grande detalhe é o seguinte, vendedor que empurra é vendedor ruim. O vendedor bom é aquele vendedor que faz o seguinte, olha, vocês não são obrigados a nada, gente, pelo amor de Deus. Eu vou numa concessionária, quero comprar um carro. Indo por essa lógica, a vendedora teria que me mostrar só a versão básica sem nada do carro. Cara, se ela tem a versão GTI com banco de couro, turbo, isso, aquilo, é óbvio que ela vai ter que dizer, olha, Eduardo, é o seguinte, eu tenho essa opção aqui, a versão esportiva, se você quiser, é uma versão diferenciada. Daí você vai falar o seguinte, olha só, cara, você não é obrigado a nada, não estou dizendo para ti que tu tem que comprar essa versão. Mas deixa eu só te apresentar ela, que eu faço questão de te mostrar que é o topo de linha que a gente tem aqui na nossa... Cara, se uma pessoa falar assim contigo, isso vai te fazer ficar pressionado a comprar? Não, só vai te mostrar que existe uma puta de uma opção. Então, a gente nunca pode julgar aonde o cliente vai gastar o dinheiro dele. O cliente tem que gastar o dinheiro aonde ele quiser, a gente nunca pode forçar o cliente a nada, mas eu sou extremamente a favor de a gente mostrar que existem as opções. Diz, olha, cara, eu tenho a versão GTI, eu acredito que isso aqui vai matar pau para o teu trabalho. Tchau, tchau.